E aí, Ezequiel no Brasil, tudo bem? Sou João Vitor, NST-IDV Consideration Specialist e também VP-IDV Off-Pick da Ezequiel Vitória no ano de 2019. E eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o Consideration Flow em IDV. Show? E aí, o que vai rolar nesses minutinhos que a gente vai conversar? Vamos falar sobre as ferramentas de tracking do processo de Consideration, vamos falar sobre o Flow de Consideration e de esclinchar ele em passo a passo pro nosso querido APD, e vou dar algumas dicas aí do bem pra que a gente consiga otimizar cada etapa desse processo. Beleza? E aí, começando pelas nossas lindas ferramentas que a gente utiliza durante todo o processo de Consideration, que é o XPV3 e a nossa querida central ICX. Massa! E aí, esse aqui é o nosso lindíssimo Consideration Process ideal, lembrando que ele pode passar por algumas alterações à medida que a gente vai entendendo, estudando e observando mudanças, né, nesses processos, no nosso processo a nível nacional, mas esse aqui é o processo ideal. E aí, o que acontece nesse processo ideal? O AP se aplica, então ele encontrou um dos nossos projetos, se interessou, se aplicou, em até uma hora, tanto ele quanto o ODX, o AP Manager, são contactados, nós registramos esse AP na central ICX, enviamos pra ele o Application Form, em até 24 horas, a gente faz com que ele preencha o Application Form, a gente analisa o Application Form, em até uma hora, ele está aceito por nós e também, preferencialmente, por ODX no EXPA, e aí ele entra num processo em progress aí, em que nossa principal função vai ser nutrir e gerir informação e traquear o processo pra que ele seja aprovado o mais rápido possível, e a parte de ODX é garantir todas aquelas logísticas de assinatura de contrato, pagamento, preenchimento de EPN no EXPA e tudo mais, até a famigerada aprovação, quando tudo isso tá dono, ok? E aí, destrinchando melhor, o que que acontece em cada uma das etapas. Beleza, o AP se aplicou, em até uma hora, a gente contacta tanto o AP quanto o AP Manager, né, o nosso querido ODX. E aí, como que a gente vai ver essa aplicação, onde a gente encontra ela? Lá no EXPA, no Application Opportunity iManage, nessa televisãozinha que tem aqui. É aí que vão estar registradas todas as aplicações para as nossas oportunidades. Show! Dicas importantes pra isso. Crie escala de abordagem no EXPA, porque, primeiro, porque, pra gente conseguir cumprir essa uma hora, né, de abordagem, e lembrando que o seu AP pode ter se aplicado em mais de uma oportunidade em locais diferentes. E quem aborda primeiro sai na frente, isso é um fato. Show! Contato com o ODX, sempre, desde o início do processo, pra que a gente tenha uma venda e um processo cada vez mais rápido e alinhado. Tá, não tem um contato desse ODX. A contact list tá aí pra isso, e aí vocês podem contar tanto com o time de NSTIR, que tá cuidando disso e metendo o louco aí, arrasando nesses contatos internacionais, pra gente poder conseguir falar com essa galera, quanto com a rede, que também é um grande suporte a nível de compartilhamento de contatos. Show! E, claro, aprimore o seu discurso de vendas e a sua abordagem sempre, entendendo quem é esse AP e de onde ele vem, que o atrai, entendo o seu consumidor. Massa? Beleza! E aí a gente passa agora pro momento em que o AP já está contactado, ODX já está contactado, e a gente vai registrar esse AP no Central ICX. Essa é a próxima etapa. Onde a gente faz isso? Tem um aplicativo no Central ICX chamado IDV Applications. É ali que a gente vai, ali, em adicionar a IDV Application e criar um novo perfilzinho pra esse AP. Show! E aí a gente vai preencher esse formuláriozinho que vai ser aberto com várias informações, muitas delas obrigatórias, como, por exemplo, essas que tem o asteriscozinho vermelho. Onde que a gente encontra essas informações? Lá do nosso querido Expa, na aplicação do nosso AP. Então, tanto nessa linhazinha de onde ele se aplicou, onde a gente encontra várias informações como e-mail, número de contato, caso ele tenha cadastrado e coisas desse tipo. Caso tenha alguma informação que você precise e não está aparecendo aí. Existem essas duas coluninhas pequenas ali em cima, que se você clicar, aparecem as opções de onde você pode selecionar mais informações pra aparecer. Quanto clicando no nome do AP, e aí vai aparecer uma nova página onde você vai encontrar ainda mais informações. Show! E a gente preenche tudo lá. Dicas! Envie logo forma de aplicação pro EP já nos primeiros contatos, deixando claro que essa é só a primeira etapa do processo. Dê DDRs pro EP e pra ODX durante todo o processo, pra que esse processo não se eternize. E aí a gente reduz o nosso process time, a gente aumenta o nosso process time, na real. Atualiza constantemente tanto o EXPA quanto o POD, o ODX quanto o EP, e aguardem que vem novidades por aí pra otimizar o nosso processo, o nosso processo de consideration. Massa! Show! E aí depois disso, a gente envia o application form, e até 24 horas a gente garante que esse EP, ele vai preencher esse application form. A gente faz de que maneira, onde que vai estar quando ele preencher? Ali, no IDV application form, no nosso central ICX queridíssimo. A gente lê esse application form, certo? Com atenção, essa é uma primeira dica, pra garantir que esse EP está de acordo com os requisitos da nossa vaga, dos nossos projetos. Mantenha o ODX e EP alinhados sobre essa etapa, fazemos os alinhamentos necessários, caso a gente tenha visto algum ponto de atenção nessa aplicação, aceitamos ele o mais rápido possível dentro do EXPA, e a gente atualiza o applications, claro, com a etapa que o EP está agora. Massa! Depois disso, a gente entra no processo de accepted, que é o momento em que a gente vai lá no EXPA, clica na aplicação do EP, e clica em accepted, lá embaixozinho que vai aparecer. Certo? E claro, sempre atualizando o POD, o application lá que a gente criou, mudando o status pra accepted e olhando o nosso process time e o tempo que a gente está levando de mudar de um status pro outro. Bacana? Show! Massa, então! Estamos claros com relação a isso. E aí, dicas, né, pra esse processo de accepted. Fala com o DX pra que o EP esteja aceito tanto por nós quanto por eles. Um pode aceitar antes do outro, não tem problema, mas que pro EP entre em progress, né, então que ele esteja realmente aceito no sistema, ele precisa estar aceito por ambas as partes. Mantenha o POD atualizado com o status next steps, analise seu process time a partir desses dados, certo? E sempre atualize tudo e todos. Depois disso, a gente entra aí no que podemos chamar de fase final do nosso processo, que é o momento em que o EP vai entrar naquela fase por parte de ODX mais logística, de assinatura de contrato, pagamento, coisas do tipo, e da nossa parte de manter esse EP engajado e interessado em fazer o nosso projeto. Então, esse é o momento de manter sempre o Central ICX lá, o application, tanto a parte de Consideration Next Steps quanto comentáriozinhos ali atualizado com tudo que está acontecendo, o que precisa acontecer, e a gente vai atualizar o POD, usar o nosso showcase pesadamente aí pra converter esse EP e manter ele engajado, manter rotina pra falar com esse EP CodeX, manter o nosso tracking bem forte em cima desse processo e fazer as nossas análises pra ver como é que a gente pode melhorar sempre. E aí ele vai passar por toda essa etapa, e aí quando ele tiver aceito tanto por ODX quanto ICX, esse status amarelo vai aparecer, Accepted, certo? E caso você tenha dúvidas do que está faltando pra que ele possa entrar liberado pra Approved, o Expa ele te mostra ali embaixo. Quando você clica na aplicação e rola lá pra baixo, tem ali em vermelhinho o que está faltando, nesse caso, preenchimento do LDA e o pagamento da FII. Massa, tá, lembre de atualizar tudo isso, e depois o EP passou por tudo isso, pagou e assinou o contrato, ele está disponível pra nosso querido Approval, a última parte do processo de Consideration. Daí, o que a gente precisa pra esse Approval? Como é que a gente analisa? Lá no Expa, na aplicação, quando ele tiver aprovado por ODX primeiro, ele vai aparecer assim, Approved by Home. Caso a gente aprove ele antes, a gente vai aparecer pro ODX, Approved by Host, certo? E como que a gente faz pra aprovar ele? Clica na aplicação, rola lá pra baixo, e aí vai ter essa opção aqui, ó, Approved as Host, certo? As Host. Então, você clica em Approved, ele vai te perguntar, né? Meu amiguinho, você quer realmente ser feliz? Quer realmente aprovar essa pessoa? E aí você clica novamente Approved as Host, e aí vai aparecer Approved lá no Expa, e você vem aqui e aprova ele também no Central ICX. Quando a gente aprovar, vai ser automaticamente criado um perfil desse EP no IDV Delivery, porque aí a galera de Preparation e Experience vai conseguir começar a trabalhar com esse cara sabendo que ele existe. Dicas nessa parte. Atualize e comemora com o EP e o ODX quando ele for aprovado, atualiza tudo no pódio, e garanta que todas as informações necessárias vão ser passadas pra Experience Preparation. E aí eu quero convidar vocês a fazer esse exercício, tipo, analise as suas aplicações no Expa desde o dia 1º de fevereiro, quando começou a nossa gestão até agora, e responda essas três perguntas. Primeira, o pódio está devidamente atualizado, e através dele você consegue saber como que anda cada processo, cada EP? Se não, você já tem aí um ponto de atenção de criar uma rotina e uma educação dentro do time de atualização do pódio, certo? Segunda pergunta, como é que está o seu process time, as suas taxas de conversão? Quantos aplicantes você está conseguindo converter pra Accepted e quantos Accepted pra Approved? Quantos aplicantes pra Approved você está conseguindo converter, certo? E em quanto tempo cada parte está acontecendo? Calcula isso. Se você tiver com algo muito longo e conversões muito baixas, você tem um outro ponto de atenção pra olhar. E o que pode ser melhorado pra que você converta cada vez mais e mais rápido através dessas análises que você tem? Qual é a parte do processo que está demorando mais? Qual é o discurso que a gente está utilizando que está mais errado e não está funcionando muito bem? e a gente pode alterar, certo? Faça essas análises aí. E aí, caso você tenha dúvidas, só fala comigo, seu João, como eu falei lá no começo, meus cargos, meus contatos estão aqui, telefone e e-mail. E é isso aí, muito obrigado por assistir.